Incluir palmito em sua alimentação é um hábito saudável. Adquirir palmitos Lili é uma decisão inteligente. Afinal, palmitos Lili são super macios, saborosos, com padrão de qualidade, garantindo segurança alimentar. Palmitos Lili cultivados e processados pela ficha de maneira ecologicamente correta. Os palmitos Lili estão disponíveis em diversos estabelecimentos. Por essas razões, consumidores exijam palmitos Lili. Comerciantes, adquiram palmitos Lili através de nossos representantes ou pelo fone 3382-2422.